Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje está imperdível. Eu transformei duas taças quebradas e uma taça rachada nestas quatro peças que vocês estão vendo aqui na mesa. A transformação ficou incrível e eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Pra quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Eu vou começar então com essa tacinha aqui, ó. Ela tá quebrada aqui de forma irregular na parte de cima, então eu vou preencher com esse cone de isopor pra que eu consiga deixar uma base reta. Eu vou cortar aqui um pedaço desse cone pra ele encaixar melhor. E essa parte aqui eu vou colar com a cola quente. A minha ideia é fazer uma bandeja de dois andares, aquelas bandejas pra colocar docinho ou simplesmente decoração. Então eu peguei esse pratinho de inox, que é o pratinho que já tá enferrujado aqui, né, eu não uso com alimentos. E esse prato aqui, né, de vidro, mas pode ser um prato de porcelana, um prato que esteja sobrando aí, né, do teu conjunto de jantar, né. Geralmente a gente acaba quebrando as outras peças e sempre sobra aquele prato lá que não tem mais o conjunto completo. Então pode ser um prato assim, não precisa ser um prato fundo, tá. Eu peguei esse que era um prato que eu tinha sobrando, mas pode ser um prato raso, um pratinho de sobremesa, né, o que vocês tiverem aí, né, de preferência que não precise comprar. Vou limpar as peças antes de colar com um paninho e álcool. E eu vou colar a tacinha aqui com essa cola de silicone. Eu tô usando silicone branco, mas pode ser transparente também. E também com a cola instantânea. Então eu vou colocar aqui, ó, no meio eu vou colocar o silicone e nas bordas, pra ajudar a fixar, eu vou colar a cola instantânea, porque o silicone ele demora mais pra secar. Então a cola instantânea já vai deixar ele bem fixo aqui praticamente na hora. E pra fazer esse acabamento aqui, ó, porque ainda tá com essas pontas aqui do vidro, né, eu tenho que cobrir isso aqui com alguma coisa. Então eu vou cobrir com a massinha de biscoito. Eu tô usando dessa marca aqui, tá? Eu tô usando uma massa pronta, mas vocês podem fazer. Tem receita aqui no canal, tá? Tem dois tipos de massa que eu ensino a fazer aqui no canal. Eu vou deixar os links na descrição pra quem quiser fazer em casa. Tá? Então eu vou pegar aqui um pedacinho e vou fazer essa faixinha aqui pra colocar aqui na volta da taça e cobrir essas partes de ponto. E eu vou passar um pouco de cola branca nessa parte onde eu vou colar a massinha. E aí E aí E aí E essa parte de cima aqui, né? Que eu vou colocar aqui, eu vou colar com a cola instantânea. Só que aí eu vou colar o contrário, pra que eu consiga ver mais ou menos aqui o centro. Então, eu vou passar cola instantânea aqui. E agora eu vou virar assim. E agora que eu virei, eu vi que ainda tá aparecendo uma parte aqui, ó, quebradinha da taça. Então, eu fiz uma barrinha bem fininha, e aí eu vou colocar nessa parte aqui, e eu vou colocar nessa parte aqui de baixo também, pra ajudar a colar essa parte aqui do pratinho de inox também. Porque ele vai fazer uma base maior. E pra fazer essas barrinhas fininhas, eu gosto de enrolar assim na mão, pra deixar compridinho. E aí fica mais fácil de modelar ali dentro da forminha. E com essas bolinhas de isopor, eu vou colocar uns pezinhos aqui embaixo, né? Dessa primeira bandeja, né? Desse prato. Então, eu vou dar uma lixadinha agora, pra tirar essa emenda aqui do isopor. Tá com essa lixinha fininha. E pra ficar, as bolinhas de isopor ficarem com a textura lisinha, né? Parecendo porcelana, eu vou revestir com a massinha de biscuit. Então, aí eu só pego uma bolinha, ó, aperto aqui, ó, faço uma bolinha mais ou menos do tamanho da bolinha de isopor. Aí é só abrir assim na mão. Coloco a bolinha dentro, e agora eu venho envolvendo. Tiro o excesso aqui, e aí eu vou enrolar na mão pra ela ficar bem lisinha. E aqui eu não passei cola na bolinha de isopor, tá? Nesse caso aqui, não tem necessidade. Ó, e pronto. Agora a gente tem uma bolinha bem lisinha. Tá? Vou fazer a mesma coisa nas outras três bolinhas. Tá? Vou limpar aqui essa parte, pra poder colar agora os pezinhos aqui. Né? Já estão envolvidos com a massinha de biscuit. E eu vou colar, vou passar cola branca, tá? Então, eu vou colar aqui, ó. Vou colar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui. E aí, é só posicionar e dar uma apertadinha. Tá? E agora, eu vou desvirar e vou deixar ela secando, já apoiada nos pezinhos, tá? Gente, então, eu fiz quatro barrinhas, já deixei elas prontinhas aqui. E agora, eu vou passar cola aqui, eu vou colocar elas nessa parte aqui. Então, eu vou passar cola branca. E aí, eu vou posicionando e emendando uma na outra. E aí, eu vou passar cola branca. Agora sim, vou deixar secar por pelo menos 12 horas, pra gente conseguir fazer a pintura, né? E o acabamento. Agora, eu vou usar essa taça aqui, que tá rachada, tá? Ela não quebrou toda, né? Mas ela tá rachada, então, não tem mais como usar ela, assim, pra beber alguma coisa. Então, eu vou fazer... A ideia aqui é fazer um castiçal, tá? Um castiçal, um pedestal. Então, eu vou usar esse pires aqui, que é um pires que já tá também sem a xícara. A xícara quebrou, então, esse pires estava perdido aqui. Então, eu vou usar esse pires. Eu vou usar ele virado, assim. E vou usar essa latinha aqui de atum. Então, eu vou colar essa parte aqui com a cola instantânea. Então, eu vou passar aqui na borda do copo da taça. E a lata, eu vou colocar também o silicone no meio, nessa parte aqui, pra colar a latinha aqui. Porque como essa parte aqui é mais profunda, né? O silicone, ele vai dar um volume aqui, pra dar uma fixada na lata. E na borda, eu colo com a cola instantânea também. E pra reforçar aqui, né, essa base, né, e ajudar a fixar melhor a taça na latinha, eu vou também colar essas barrinhas aqui de biscuit. E aqui, como a ideia é poder usar tanto de um lado quanto de outro, eu não vou colocar nada aqui nessa parte, tá? Porque vai ficar pra baixo quando eu estiver usando assim, tá? Então, eu vou deixar assim, tá? Porque aqui poderia atrapalhar até na estabilidade, né, da peça. E eu vou colocar algum enfeite aqui, ó, nessa parte. Eu acho que eu vou fazer uma barrinha aqui, tá? Eu vou fazer essa aqui, diferente da que eu fiz na outra peça. E nessa parte aqui também, eu vou fazer uma barrinha, aí eu vou fazer, acho que igual a que eu fiz aqui nessa parte, pra também ajudar a fixar, né, a taça no pires. E nessa parte aqui, eu vou colar essa barrinha aqui. Já passei a cola branca, agora só vou colar, só vou deixar as emendas mais ou menos pro mesmo lado. Acho que aqui tem uma emenda, vou deixar aqui. E como a taça tá rachada aqui, eu preciso colocar alguma coisa pra reforçar aqui, porque depois só com a pintura, a rachadura pode começar a aparecer, né, e pode ficar mais frágil aqui também, né, essa parte da taça. Então, eu vou fazer alguma coisa com a massinha de biscuit pra colar aqui. Aí, eu pensei, tem várias opções, eu posso colocar tirinhas assim, ó, colocar uma aqui, né, a outra aqui, colocar quatro tirinhas. Ou eu vou tentar fazer com esse molde aqui, que tem esses arabescos aqui, pra fazer, colocar, de repente, aqui, né, essas peças assim, mais rebuscadas. E aí, coloco uma aqui, outra aqui, só mais nessa parte de baixo, onde pega, nessa parte que rachou. E agora, eu vou colar bem aqui, onde tá rachada a taça. Então, eu vou colar essa pecinha aqui, e a outra lá do outro lado. Vou colar só duas, tá? Mas antes, eu vou passar a cola branca aqui atrás. E vou deixar essa peça secar também, pra depois fazer o acabamento. E agora, eu vou transformar, então, essa taça aqui. Essa taça, ela quebrou bem no pé aqui, ó, bem no pezinho. Uma taça de vidro, bem pesada, né? Então, eu vou usar ela pra fazer também um pedestal parecido com o que eu fiz da taça rachada. E pra isolar, então, essa parte aqui que tá quebrada, né, que tá aqui exposta, eu vou usar essa meia bola de isopor. É uma bola de 75 milímetros, tá? Então, eu vou usar a metade da bola de 75 milímetros. Porque ela cabe aqui, ó, bem certinho, no fundo dessa lata aqui. Eu vou virar assim, pra ficar mais fácil eu enxergar onde é o furo. Eu vou fazer o furo aqui primeiro, mas depois eu tiro e passo a cola. E esse eu não vou colar com a cola quente, tá? Eu ia colar com a cola quente, mas eu vou, pra dar mais estabilidade, eu vou colar com a cola branca. E eu vou colocar um pouquinho de... Vou botar um pouquinho de cola branca aqui dentro, ó. E vou colocar um pedacinho da massa de biscuit. Porque aí ela vai preencher aquelas partes ali do isopor, né? E vai grudar aqui nessa parte da taça, tá? Do vidro. E aí vai ficar mais resistente essa emenda que a gente tá fazendo aqui. Vou passar cola quente aqui e vou colar a parte do isopor na lata aqui com a cola quente. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras peças, tá? Então, eu vou sempre, com a massinha de biscuit, com alguma barrinha, eu vou juntar essas partes que eu estou colando, pra reforçar, né, essa emenda. Então, aqui eu fiz com essas bolinhas aqui. E aí eu vou colar aqui na volta. E nessa parte aqui eu vou revestir com uma barrinha também, pra cobrir, né, essa textura de isopor. E a minha bolinha tá até com um furinho ali, então vai cobrir isso tudo. E pra completar ali, eu vou fazer com umas bolinhas pra colocar nessa parte aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E nessa parte que sobrou da taça de vidro eu vou fazer a tampa para um pote de conserva eu vou usar como tampa aqui eu vou decorar essa parte aqui de cima e a parte de baixo aqui com essas barrinhas e nessa parte aqui da tampa eu vou fazer uma bolinha só com a massinha de biscuit para cobrir essa parte aqui que ficou onde quebrou a taça e para esconder a rosca do pote de vidro eu vou colocar algumas barrinhas aqui na porta e agora nesse EVA eu vou cortar um círculo um pouquinho menor que a tampa para que a tampa não fique bambando aqui em cima, tá? eu vou colar aqui para ela encaixar aqui certinho e não ficar saindo do lugar aqui eu fiz mais um pedacinho dessa barrinha porque eu tive a ideia de usar esse pote como açucareiro que vai à mesa e aí como ela não tem aquela parte aberta, né? para entrar a colher para servir eu vou fazer uma alcinha aqui na lateral tá? com a mesma barrinha que aí dá para encaixar a colher aqui, ó a colher vai ficar assim e aí eu acho que vai ficar diferente e vai ficar funcional também porque vai ficar um açucareiro bem bonito e decorado para levar à mesa e agora eu vou deixar as peças secando até amanhã eu apoiei essa alcinha aqui nesse pote para secar aqui no lugar não ficar caída então já passaram mais de 12 horas as peças agora já estão secas assim ao toque então eu já consigo passar o primer eu vou passar o primer em todas as peças eu só não vou passar aqui nessa parte de dentro aqui, ó dessa taça de vidro porque quando eu quiser usar ela nessa posição eu posso usar para como um vasinho de plantas naturais por exemplo, eu posso colocar água e colocar flores naturais aqui ou eu posso colocar terra e plantar uma plantinha aqui então aí eu não vou colocar nada de produto aqui dentro vou pintar só por fora e nessa parte aqui também eu não vou fazer nenhum acabamento vou deixar o vidro mesmo só vou fazer o acabamento na tampa e em cima do biscuit e o primer que eu vou usar é esse aqui ele é para metais, para pet, para vidro vou passar em todas as peças agora uma de mão e vou aguardar a secagem agora eu vou deixar todas as peças já passei em tudo eu vou deixar secando por pelo menos uma hora as peças já secaram, né? da camadinha de primer que eu passei elas ficam assim com essa aparência aqui como se fosse o vidro jateado tá? e é essa a aparência aqui que dá aderência para a tinta que ela vai receber agora e eu vou usar vocês podem usar qualquer tinta para fazer a pintura eu vou usar tinta esmalte sintético acetinado tá? é a tinta que a gente... a base de água é aquela tinta que a gente compra para pintar madeira geralmente para pintar as portas em casa esquadrias, né? em madeira e em ferro também, né? se usa bastante o esmalte sintético tá? então essa é uma tinta da Souvenir tá? que sobrou eu coloquei aqui e eu gosto bastante da cobertura dela porque como são peças que a gente vai precisar lavar, né? uma vez ou outra ela tem uma cobertura acetinada, né? então ela não deixa que a sujeira grude ali claro que depois eu ainda vou passar um verniz mas ela, né? só a tinta mesmo ela já dá esse acabamento, né? acetinado que facilita a limpeza, né? das peças então sempre quando tem peças que precisam de limpeza, né? que precisa pelo menos passar um pano úmido eu gosto de fazer com essa tinta aqui e para pintar as peças eu vou usar uma esponjinha, tá? existem uns pincéis, né? de esponjinha quem tiver aquele é melhor como eu não tenho eu tô pegando uma esponjinha de louça mesmo cortada e vou também usar um pincel de cerdas macias porque essas partes aqui do biscuit aí é melhor pintar com o pincel porque entra bem, né? nesses baixos relevos aqui que tem no biscuit, né? essas entradinhas então aí com o pincelzinho eu consigo fazer esses acabamentos mas as partes lisas eu acho que com a esponjinha fica mais uniforme a pintura aí é só dando batidinhas assim a primeira camada não vai ficar bem uniforme então depois com a segunda de mão aí sim vai ficar bem uniforme essa cobertura vou fazer a mesma coisa em todas as peças e nessa peça aqui eu vou pintar só a parte aqui do biscuit tá? o vidro eu vou deixar transparente mesmo aqui estão as peças já com as duas de mãos da tinta esmalte sintético acetinado vou aguardar a secagem pra o próximo passo agora a gente vou passar o betume pra dar um efeito envelhecido nessa peça mas pra quem não gosta deixa a peça assim toda só de uma cor pode ser qualquer cor, né? eu pintei de branco mas podem pintar de qualquer cor e aí finalizem com um verniz acrílico né? com o passado com o pincel ou o verniz spray eu gosto de usar o verniz spray porque ele dá uma camada bem mais uniforme que poderia ser eu coloquei o betume aqui vou passar com o pincel seco de cerdas bem duras, tá? de cerdas firmes vocês podem passar com o betume em pasta também eu gosto de passar o betume em pasta com o dedo vocês já devem ter visto quem me acompanha aqui que eu já fiz vários trabalhos assim só que eu tô sem, né? meu betume acabou então eu vou passar com o pincel e aí o pincel, ó limpem bem, ó eu molhei ali tô secando bem ele pra que ele fique só sujinho de betume, tá? quanto menos, melhor depois caso a gente queira fazer um efeito mais mais forte, né? pra que fique mais evidente aí é só passar várias vezes ó, e aí eu vou passando com o pincel de lado ó, ele fica, parece uma pátina eu gosto muito desse efeito ó, as peças já já estão prontas o betume já secou e eu vou agora passar o verniz spray esse aqui, ó verniz de uso geral em spray e é brilhante acabamento brilhante pode ser fosco também tá? eu já aqui, ó no vidro como eu não vou eu não pintei o vidro eu cobri aqui com esse papel pra proteger e aí eu vou passar o verniz depois eu tiro o papel eu vou fazer esse mesmo processo em todas as peças e depois eu mostro pra vocês já o resultado final já passei o verniz em todas as peças agora eu vou aguardar a secagem completa do verniz e aí e aí Se inscreva. 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 Compartilhem com todo mundo que vocês acham que também vão gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigada por todos os likes, todos os comentários. Um beijo e até o próximo projeto.